Olá, salve, salve! Começando mais um Corja. E hoje, papo é literário, mais uma vez, veja só. E a gente vai falar também sobre masculinidade tóxica e sobre poesia. Corja. J.J. Bola é congolês, é um poeta, escritor, educador congolês erradicado em Londres. E nesse livro dele aqui, o Seja Homem, que tem prefácio do Emicida, E é interessante, não por acaso tem prefácio do Emicida, né? Tem prefácio do Emicida por conta também do J.J. Bola falar muito e usar como exemplo para suas colocações, músicas, e muitas músicas no contexto contemporâneo, como rap, como trap, mas o contexto musical está bem presente, assim, para exemplificar, tipo, muita coisa, muita coisa que J.J. Bola acaba falando e trazendo como exemplo. Exemplo do quê? Exemplo das questões a serem discutidas sobre a masculinidade. E aí, ele faz um trabalho que é bem didático e é muito interessante, que é falar sobre o patriarcado. O que que constrói essa masculinidade que a gente vive na sociedade ocidental. E também traz um pouco disso, assim, que essas construções do que que é um masculino, o que que são as expressões de força e de masculinidade, elas são construídas socialmente. Então, em alguns lugares, elas são diferentes de outros. Principalmente, ele traz a relação dele enquanto africano e de como os homens se comportam numa sociedade na África e tem que se comportar em outro padrão para se encaixar dentro de um perfil de masculinidade dentro da Europa, principalmente em Londres. J.J. Bola, muito interessante o livro e com discussões muito, 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 muito necessárias, principalmente quando a gente quer ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. E aí ele fala o quanto essa masculinidade tóxica masculinidade tóxica atrapalha e dificulta o convívio às relações entre homens e mulheres e o quanto isso oprime as mulheres, mas também o quanto isso também respinga para os homens numa construção de que tudo é possível e, ao mesmo tempo, muita coisa não é permitida aos homens por conta desse padrão de masculinidade. Um livro excelente para pensar principalmente para os jovens lerem, para os adolescentes lerem. Cara, muitas coisas, muitas coisas bem legais, assim também, questão de saúde mental, muitos dados numéricos também, de pesquisas também estão aqui que o J.J. Bola traz para contextualizar isso tudo. Uma das questões que o J.J. traz, que é bem interessante, é pensar que homens podem estar se reunindo e conversando e essa proximidade fraternal, essa proximidade de troca de amor, de afeto entre homens, ela é necessária também para desconstruir uma série de questões relativas à masculinidade. E eu estou com um livro aqui em mãos, do Marlon Pires Ramos, o Mar Lírico, que tem muito a ver com isso tudo que eu estou falando aqui, cara. Por quê? Vou começar. Uma, porque o Marlon também fez parte, ou faz parte, de um grupo que discute a masculinidade, principalmente a masculinidade negra, que é o Miltons. Bom, esses grupos existem, muitos pelas redes, a gente vai encontrar, esse grupo fazia atividades presenciais, também o pessoal se reunia, que é realmente um formato muito bacana para falar sobre masculinidade. não só por isso, mas talvez por estar nesse espaço e também algo que levou a procurar esse espaço, o Marlon é a forma do lirismo dele. O Marlon é uma pessoa, se mostra nesse livro, uma pessoa muito sentimental, uma pessoa muito sensível. E isso é uma das características discutíveis dentro desse padrão de masculinidade que a gente tem vigente. Está a questão do homem não chora, o homem não fala sobre os seus próprios sentimentos, o homem tem que ter toda uma couraça, tem que ter toda uma máscara, como o subtítulo do JJ fala, que a masculinidade desmascarada, que a masculinidade desmascarada, que o JJ bola fala. E o Marlon é um cara que está sem essa máscara, se mostra sem essa máscara, em poemas muito lindos sobre isso, o amor. E tem várias situações também, que ele acaba colocando aqui, além desse amor, que a gente pode estar construindo, desse amor entre homem e mulher, esse amor de uma relação amorosa, tem outras relações nesse contexto. Ele fala muito sobre a relação dele com a avó, com os avós. Então, essa relação de amor entre os parentes, tem essa questão de um amor lírico, de um amor platônico também, dessa coisa de se apresentar assim, de querer, desejar e ter, amar, se apaixonar e não chegar nessa pessoa. Então, que é um também diferente de um ideal de masculinidade, que diz que se tu quer, tu tem que ir lá, chegar, e mulher nenhuma pode te dizer não. Então, o Marlon também coloca essa questão, assim, do quanto, da sua timidez, e da sua dificuldade, de talvez chegar e interpelar a mulher amada, a mulher desejada, mas escrever muito sobre isso. E também todas as, o que a gente podia dizer, as pequenas coisas do dia a dia, as coisas do cotidiano, e algumas que têm relações muito fortes, como passar no vestibular, as provas de vestibular, estão aqui nesse livro do Marlon Pires, o Mar Lírico, e o mais legal, assim, também, né, sobre tudo isso, é que o Marlon coloca várias questões do quanto o preconceito também mexe com a autoestima das pessoas, do homem, do homem negro, da pessoa negra, e ele também se mostra afetado muitas vezes por isso, e como ele reage, como ele combate, às vezes, reagir também, chorar é uma maneira de reagir, tipo, se sentir, precisar dos amigos para reagir, é uma, é uma prova de coragem também, então, baita livro aqui, Mar Lírico, do Marlon, Corja! Valeu, a gente segue conversando aí, na sequência, com outros assuntos, tentando dar uma espraiada, eu ando muito literário, né, gente, eu ando, tem, mas, por você só tem muitos livros por aí, para ler, a gente vai voltar a trocar ideias sobre livros, mas também sobre uma série de coisas, tem sugestão aí para dar? Pô, entre em contato aí, que a gente também dá um jeito de fechar algum Corja aqui com essas tuas sugestões, e, por favor, né, converse, que a conversa é fundamental para a gente seguir adiante, e chegar de uma forma bem bacana, compartilhando, trocando ideias, longe do hype, mas construindo uma base bem bacana, como diria o pessoal do Public Enemy, não acredite no hype, então as coisas aqui não vão estar, sim, surgindo, enquanto as coisas estão acontecendo e tal, mas, tragam coisas também aí, certo? Valeu, pessoal, até a próxima! Tchau!